Imediatamente a palavra ao deputado Marcelo Freixo. Sr. Presidente, deputado Hildo Rocha, deputado Baleia Rossi, autor da PEC, deputado Aguinaldo, relator, professor Bernardo, prazer estar aqui com vocês. Acho que esse debate é muito importante, deputado Aguinaldo, e ele... Ah, perdão, eu queria acrescentar o tempo de liderança do pessoal, já tem aí o requerimento. Ok, acrescenta o tempo de liderança do pessoal ao deputado Marcelo Freixo. Mais quatro minutos. Dizer que, ao contrário do tema da reforma da Previdência, que nós tínhamos bloqueios significativos, o tema da reforma tributária, ele nos unifica de uma outra perspectiva. Isso não anula as diferenças que temos, mas todos nós concordamos que temos que ter uma reforma tributária. Evidente que o que cabe a essa comissão, e eu acho que isso é muito importante, se foi pontuado aqui pelo deputado Baleia Rossi, vai ser a nossa maturidade, a capacidade política que nós temos que ter de saber para onde avançamos. Eu não tenho dúvida de que essa PEC tem uma origem, e muito bem defendida, com muita honestidade e clareza, que é a questão da simplificação e que tem um propósito. O que cabe a esse grupo é de que maneira a gente pode ampliar isso, de que maneira a gente pode possibilitar que o enfrentamento, a regressividade, que é uma marca da nossa questão tributária, o que também nos unifica, nenhum de nós discorda de que é um dos lugares mais regressivos do planeta, quais são os caminhos para que a gente combata isso. Ninguém aqui é contrário, por exemplo, à tese do professor Bernardo, que a gente precisa crescer. Quem é que vai defender contrário a isso? Mas o caráter redistributivo apontado pelo professor, ele, no caso da reforma tributária, depende desse crescimento. Ele está vinculado a esse crescimento. Nós podemos ter medidas na reforma que possam ser causadoras também desse desenvolvimento, provocando maior progressividade. Então, nesse ponto, algumas reflexões e perguntas muito objetivas. Nós temos 10% dos mais pobres hoje pagando aproximadamente 32% de renda em tributos. Os 10% mais ricos pagam 21%. Hoje, a capa da Folha de São Paulo tem uma situação dramática, que é o da desigualdade social. É o nono país do Brasil, o nono país mais desigual do mundo. Se nós não tivermos a coragem, na reforma tributária, de enfrentar a desigualdade, vamos perder uma enorme oportunidade. Nesse ponto, eu quero... A razão dessa desigualdade brutal e dessa regressividade está no fato de a gente tributar fundamentalmente consumo. Eu acho que essa PEC traz uma resposta a isso, da simplificação, uma preocupação muito grande com o crescimento econômico, e que acho que podemos aprofundar. Mas é preciso que a gente avance. E, nesse ponto, isenção de tributação de lucros e dividendos, tirando o Brasil só a Estônia, nenhum lugar do mundo, deputado Baleia Rosa. Todos os países da OCDE têm tributação sobre lucros e dividendos. Nós podemos avançar com esse ponto? Isso vai ser nossa pauta? Isso não está originalmente na PEC, mas não há nenhuma restrição para que isso venha a nos contribuir para um crescimento, que nós queremos crescer. Mas nós vamos crescer com desigualdades? Nós vamos crescer acumulando riqueza? Nós vamos crescer com mais justiça social, enfrentando um drama histórico desse país? Qual é o crescimento que nós vamos buscar com a reforma tributária? Essa é a questão central. Eu acho que nós podemos ter acordo aqui. Então, vamos lá. Lucros e dividendos é um ponto. Baixa tributação de herança é outro ponto. Baixa arrecadação do imposto territorial rural é outro ponto. Baixa tributação dos bancos é outro ponto. E desigualdade da tributação de ricos e pobres. Nesses pontos centrais, onde nós podemos avançar? Onde nós temos capacidade política de entendimento? Eu acho que isso é decisivo, deputado Aguinaldo. A reoneração de produtos da cesta básica me gera uma preocupação específica. Isso foi aqui muito bem colocado, com muita honestidade, tanto pelo professor quanto pelo deputado Baleia. Minha dúvida, Baleia, é até que ponto... Eu entendo perfeitamente a lógica da volta que isso terá, mas até que ponto o deputado Paulo Teixeira, que está aqui do meu lado, colocava também um ponto importante. Não são poucos os trabalhadores que compram ou que têm acesso a essa cesta básica sem a devida notificação. Esse é um ponto. No caso, a nota fiscal. E a outra é hoje, para a precariedade que tem o trabalhador brasileiro, da dificuldade de ter o capital inicial para você poder fazer a primeira compra. Há uma precarização hoje absoluta. O número de miseráveis aumentou consideravelmente. A reoneração da cesta básica pode impedir, no momento imediato, do acesso básico a esses alimentos. Então, esta medida pode precarizar ainda mais esse trabalhador, mesmo não sendo a intenção, evidentemente eu sei que não é. Acho que esses são pontos decisivos. Então, queria insistir nesse ponto. A nossa taxa sobre consumo hoje é um negócio impressionante. São 49,7% dos impostos sobre consumo. Isso dificulta o desenvolvimento, isso é completamente inaceitável. Agora, o crescimento que nós vamos buscar precisa ser um crescimento com combate frontal à desigualdade. Então, quais são os elementos para uma taxa, para um imposto, para uma tributação mais progressiva que conseguimos chegar? Listei aqui alguns pontos, que eu acho que são pontos que a gente não pode fugir do debate. Eu acho que a simplificação é correta, eu acho que ela visa um Estado menos burocrático e mais eficiente, mas nós precisamos pautar também essa PEC que nos permita o combate à desigualdade tão dramático na realidade brasileira hoje. Obrigado. Obrigado, deputado.